e eu peguei o último pedaço da pizza de alho aí passei fui falar com a tatá de um beijinho na testa dela olhou para pizza não pedaço do tava com tanto tanta vontade tá ligado que falei da tazinha pode ficar vai e a pizza de alho poró aquela de alho frito não olha o frito olha o frito e aí fui eu igual um bobão tirar linguiça de cima da calabresa para tentar comer a calabresa é o processo tá bom foi por uma boa calça o casinha você tiver ouvindo isso aí na edição já sabe que eu te amo é isso e a minha festa foi dar uma passeada aqui e aí é essa que melhorou essa parada de lag de fps mano e só é uma atualização não deu uma melhorada porque essa é uma atualização aqui para o meu celular que deu ruim você lá bricou acabou não ligava mais e o celular simplesmente não ligava mais aqui que eu fiz que resetar tudo tive que formatar pra zerar porque deu ruim de vez é um instalei outro sistema aqui sistema levinho levinho pagou e a ver separado mesmo no meio da lenda para mim bater eu só falar só elogiar muito e não tem nada a ver com isso não brother pelo amor deus mudou porque eu instalei parada nova aqui no celular e eu vou te falar uma parada mano tem que tá caindo a minha zinha cabulosa no bagulho mano a força é louco dá para trancar não e é top BR esse daí só tem noção não sei três é top 7 uma coisa assim e mano mas ela tá de inspirar bro você pular nela aqui ó e a cara tem que fazer o cinturão aqui eu não vou fazer livro não tá maluco e aí é onde faça aqui e eu chequei rapidinho e cadê o controle ai não quase que o papel e curando todos corinha mano passou a cal melhor a gente levar aqui então vambora vral eu tava esperando essa eu tava esperando essa não mate tu só foi não 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 ai quase se reenclamações estão no seu não estão tentando matar o dora lá no top a gente rotacionou para uma parada tá ligado e o dora foi para outra tá bom vou daí bichão brabo parar de fazer isso aqui ó perder stack e aí e aí você você uma utilizinha aqui para eles saírem da toda e aí não não eu achei chegando aí também eu tô com revitalizar junta 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 eu esperando ele ele sair e tem essa não senta o cacete ai tá morto tá morto ele boa ah foi mal jubilão eu só vou deixar vai pegar né ele ia fugir pão e aí era a menina fuma ué e ele ficou na direção nossa mano viajei 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 foi mal é eu esperei para usar um aqui tá ligado e eu até esperei E aí e o cavalo tô aqui ó e não vai o time não né cara é que a tanto tá lá no top mano e olha o que esse tanque tá dando a labirinha a minha já tá no mídia que tentando formar no mídia e a visão tá aqui ó eu já revelei a Mia não deu não deu não só corre vidinha deu slow deu slow só sai a nossa senhora um segundo não deu tempo de curar mano mas olha onde o povo está velho terminar essa a curinha e depois que eu fechar o cinturão já vou dar mais uma tancadinha nessa galera por enquanto eu tô um pedaço de papel e ele tá querendo que a minha crise aí que eu andando muito com ela o ué ele ainda conseguiu o tá em ti tentando enxergar a jubila só corre a vidinha eu junto aqui que não vai acontecer nada não é o ponto a vidinha e dali só que é o vídeo não levaram não para dar de cara com a Mia aqui ataque ela eu acho que é muito forte mano e eu derrubei aqui solei a minha a famosa jubila acho que eu peguei aqui eu não pegou boa boa e chega no mid com o chão em o apelão comando um x1 no jogo que é de cinco cabeça meu brother que você tá falando aí rapaz e eu não queria brigar no certo portugano e olha porque eu acho que essa gente tem que forçar essa não dá para que vai não e tem que forçar o último do Cecília para me matar mano ele que o último da eu tô colando aí ó eu não sei se ele gasta alguma coisa aqui no mídia e morreu aqui hein e não morreu não galera mas tá miado Cecília um útil tá e eu tô nele a vidinha e lá embaixo o caminhado eu dei os dois metilhar só matar só matar para ter nada estão tanto lá que a cobrar você vai tentar só a já foi já foi a nossa maneira ainda conseguiu o time tá bom morrer para o tanque aqui o flashzinho é um flashzinho é um x1 o tempo inteiro tá ligado eu matei lá a mentira matou eu estudei o tanque aqui ó isso sobe na capunda vou esperar aí E aí o meu jogo desde o deslouro o opa não se seria um útil e eu morri aqui mas pode final eu acho que eu morri aqui ó E aí eu Dora a nossa eu Dora saiu aí eu Dora de soltou é aí eu Dora não não consegue matar o Cecília mano e lá o povo está chutando com o cara ainda mano lá brother e o cara ainda tá te o tado lá e o povo está morto em e a nossa meu brother tá minha aqui ó e o Dora ainda papou aqui o do jubila mano essa aí eu Dora que vídeo é essa meu brother e aí e aí e aí e aí eu estou nisto nem e quem é que tá aqui na noite dele só para saber se eu deu esse cacete ou não e aí e aí a urinha e aí 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 o problema é minha lá levando o bot todinho e aí e aí o vilão acho que eu consigo chegar para estonar em e os segundos e aí e aí e aí e aí e a morrer não vira e o outro pensei que ia ter que tacar minha mãe em cima dela que é para parar ela e aí o venê está aqui rolando o mid 10 segundos o ult e aí e aí esse sicilion vai ficar forte meu brother e aí e aí e aí e aí e aí o venê eu estou para sair aqui ó Tá mortão Boa, vou base Eu vou tacar logo Uma defesinha mágica pra dar uma Tancadinha nesse sino, que eu já sei que isso aí vai ser Dois de cabeça Agora o Dora fez cetro Mas não fez o pirulito, mano Na boa, cara, o pirulito dá mana E o cetro você dá dano de acordo com a mana Corre pra cá, jubila Fazer o cetro sem fazer o pirulito Se não é como é que eu saio vivo ali Eu voltei no limite da tua O meu pai já tava chegando pra dar Cuarinha Dá licenciamento Estacando Ah, abriu o teclado aqui que ninguém espera Isso aqui Não sei se ele gastou o batismo Ele tá de frame shot Eu juro que eu vi ele gastando o batismo aqui, mano Tanque na back de vocês aí, ó Dei slow nele Bora, Eldora Meu irmão, a minha acabando com a parada toda aqui, ó Utei e sai correndo, hein Nossa, o povo ficou pra morrer, mano Tá bom, vocês fizeram o Lorde Tá lindo Que isso, rapaz Corre pra cá, corre pra cá A minha tá indo aí Curinha A minha tá aí, a minha tá aí, a minha tá aí Suave Tô com ult aqui ainda Não, não, não Morreu Ok, isso? Que dano foi esse, hein? É o top 1 global Hellcurt Ok Meu louco Eu confio, mano Olha o povo eles morrendo de novo, mano Eudora, tadinha Teve gastar até flash ali pra correr dos caras Olha, Martins, como vai Olha lá, 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 lá Calma, Martins Eu vou chegar, vou chegar, vou chegar Curinha A gente fala, eu acho que dá pra gente levar esse midi aqui Pelo menos um midiizinho Isso é pra dar Hum, rapaz Corre jubilão, corre jubilão Vou voltar aqui pra tentar segurar o jungle deles Curinha Meu Deus, Eudora se matou Nossa, brother Cuidado que a minha tá sumida, hein Deu slow no tanque Estunei Mas dá não, mano Isso ali tanca muito, na moral Vou ter que base, galera Vou ter que base Peraí Tá caindo uma chuva ridícula, mano Eu tô toda hora olhando ele pra fora Que tá ventando, tá caindo uma chuva bizarra Deixa eu ver o que é que dá pra fazer de item, mano Pra tancar essa Mia, cara Eu não vou ter Não tem muito o que fazer pra tancar a Mia Vou ter uma coraça e rezar pra Deus Ó, só o jungle dos caras mal posicionados aqui, ó Eu acho que o polvez vai se matar, hein Deu ruim, família Corre Curinha Ai, corre, 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 corre Esse base não cola Cola aqui Ai, ó Já foi Vida cheia, já E o Jubila, tadinho Jubila sofrido ali Tô chegando o Jubila Calma Nossa, os caras não morreram Foi por pouco, velho Essa é a hora Você sabe o que a gente conseguiu ganhar? Porque eu não fiz a intro É ruim, hein Porque eu não fiz a intro Por causa do Top Global Top Global RealCurt E o Jubila e o Top Global RealCurt me carregaram, galera Na moral, eu não fiz a intro Sabe por quê? Eu já fiz a intro umas 15 vezes E sempre que eu faço a intro O jogo dá ruim, tá ligado? O que eu ia falar na intro é o seguinte, galerinha Se até quarta-feira de cinza O canal tiver batido 30k É coisa pra caramba Na quinta-feira eu tô gravando de cabelo rosa, galera E assim que bater 25k Vai ter sorteio, beleza? Então já se inscreve aí Ativa o sininho que é pra não perder nenhum conteúdo, beleza? Cola também no canal do Martizão É só procurar e jogando com o Martiz Que você vai achar O moleque é brabo demais, hein? Espero vocês no próximo vídeo Um beijo no coração E falow!